Oi gente, a primavera chegou com muitas florações por aqui. Olha só esse vaso de hortência da minha mãe que está cheio de cachos de flores. Já faz anos que a minha mãe tem esse vaso de hortência e todo ano ele floresce bastante por aqui. Aqui geralmente ela floresce no final do inverno, início da primavera. E cada ano a floração vem com uma tonalidade diferente. Esse ano a floração veio em um tom misturado, tem algumas florzinhas mais azuladas, outras mais rosadas, tem até alguns tonzinhos verdes na flor. Esse cachinho aqui que foi o último que desabrochou está bem mais rosadinho, mas já dá para ver algumas florzinhas meio esverdeadas. Aqui nesse outro cacho as flores já estão em tonalidades diferentes, então esse ano ela deu aí uma mistura de cores. Geralmente ela muda a cor, porque quem não sabe a floração da hortência depende muito do pH do solo. E de acordo com o que a gente vai adubando, regando, colocando mais terra, esse pH vai mudando. Olha esse cachinho, já está bem mais azulado que os outros. Então quando o solo muda, ela muda a cor da flor. Em solos mais ácidos ela tende a produzir flores na tonalidade mais azul e também lilás. E em solos mais alcalinos, flores mais rosadas e até avermelhadas. Algo interessante na hortência é que ela emite floração e também já vai emitindo novas brotações. Aqui dá para ver várias brotações que estão surgindo nesse ramo. No pezinho dessa hortência também está vindo várias brotações novas. Como ela é uma planta bem antiga, já tem até raízes aqui por cima do substrato do vaso. Depois que passar essa floração, eu quero fazer o replante dela e eu quero gravar vídeo aqui para o canal. Vou colocar ela em um vaso novo, com um substrato novo, fazer uma poda para ela se renovar. Sempre após a floração eu costumo fazer podas nela, só que já tem muito tempo que eu não faço replante. Então ela está bem necessitada aí de um substrato novo, mais drenável, com uma qualidade melhor. Em relação à adubação dela, aqui eu uso o adubo osmocote. Eu uso nela e também todas as outras plantas que ficam baixas assim por conta dos cachorros. Se eu colocar um adubo orgânico, que tem farinha de osso, ou até mesmo um esterco de gado, eles podem mexer. Então eu prefiro usar essas adubações químicas. E eu gosto desses adubos tipo cote de liberação lenta, porque eles duram mais aí no vaso. Então aqui eu uso o adubo da Forte, o Forte Cote 15912. Ele dura cinco meses, liberando lentamente a adubação aqui para a hortência. E esse ano eu tenho cultivado ela aqui no terraço junto com outras plantas. Eu quero até aproveitar e mostrar aqui como estão as outras plantas. Aqui nessa parte não pega sol, pega somente bastante claridade. Onde está a hortência já pega aí um pouquinho do sol. Aqui tem essa mambaia que eu fiz replante aqui no canal. Olha aí, cortei todas as folhas antigas dela, só deixei as folhas novas. E ela está aqui bem bonita, cheia de folhas, cheia de broto. Daqui a pouco ela vai estar enorme. Essa aqui é uma samambaia de metro, então ela fica bem grandona. Está pequenininha sim, porque tem pouco tempo que eu cortei as folhas mais antigas. Aqui embaixo eu tenho um lírio da paz, que está um pouco amarelado. Aqui do lado dele está a costos variegata. Tem também aí a famosa zamiocuca. Essa daqui está bem bonita, bem grandona. A minha samambaia amazonas, que agora está cheia de folhas novas. Quando eu mostrei ela aqui no canal, eu tinha feito replante recente. Então, eu tinha cortado todas as folhas dela. E olha aí, já nasceu várias folhas novas. Está bem bonita e tem muita folha nova vindo. Então, daqui a pouco ela vai estar com um vaso bem cheio, bem bonito. Deixa eu mostrar aqui que interessante como surgem as folhas. Elas surgem aqui desses rizomas. Ela tem esse rizoma bem grosso, coberto por uma espécie de penugem. E as folhas vão surgindo deles. Eu acho muito interessante essa samambaia e muito bonita também. E aqui está ficando até meio amontoado, porque as plantas cresceram aqui nesse cantinho. Então, ficou uma planta aí em cima da outra. Vou ter que reorganizar isso aqui. O Pacová está bem bonito. Aqui em cima tem uma outra samambaia. Essa daqui já está um pouco maior. Essa é a paulistinha de metro. No vídeo que eu mostro o replante, eu faço o replante dessa daqui. Eu fiz uma limpeza bem drástica nela. Então, agora que ela está enchendo aí o vaso novamente. Eu tirei todos aqueles rizomas mortos, aquele excesso de raiz. E ela está aqui se renovando em um substrato novo. Fiz adubação nela com o adubos mocote. E ela está aí bem verdinha, bem bonita. E já está com bem mais folhas do que quando eu fiz o replante. A tendência agora é ela encher o vaso. Vindo para cá, tem a Glaonema, tem Comigo Ninguém Pode. Esse daqui está bem lindão. Tem a minha costela de Adão, maravilhosa. Ela agora deu uma paradinha. Tem muito tempo que ela não emite folhas novas. Já estou até pensando em fazer podas. Mas eu acho que é por conta do inverno. Agora com a chegada da primavera, ela deve voltar aí a emitir folhas. Eu sou apaixonada pela costela de Adão. Eu acho essa planta belíssima. Vindo aqui para o lado dela, tem mais samambaia. Essa que está escondida aqui embaixo das folhas da samambaia chorona é a samambaia jamaica. Ela está bem bonita também, super verdinha. Está emitindo algumas folhinhas novas. E está com alguns rizomas bem grandões. E aqui está a samambaia chorona. A famosa, desejada samambaia chorona. Essa daqui está enorme. Ela deve estar aí com um metro e meio de comprimento. Olha aí que linda que é essa samambaia. Agora ela deve descartar algumas folhas e emitir folhas novas. Eu costumo fazer a limpeza dela, retirar as folhas velhas. Mas esse ano eu não vou fazer isso. Eu vou deixar porque ela está bem bonita. E depois, se ela começar a descartar folhas, eu corto. O lírio do Amazonas está aqui bem bonito também. Está precisando muito de um replante porque ele já está muito entorceirado aqui nesse vaso. Aqui do lado tem essa dracena vermelha ou cordeline vermelha. Mas as folhas delas são em um tom de rosa. Bem bonito, por sinal. Olha aqui. Isso aqui é por conta do calorão que tem feito. Ela costuma queimar as pontas das folhas porque é uma planta de folha fina. Então, quando está muito quente, ela sente um pouquinho a falta da umidade. Aqui do lado tem outra aglaonema. Que tem aí detalhes em rosa nas folhas também. Tem uma begônia aqui precisando de replante. E tem a leia rubra que está bem bonita, emitindo folhas novas, se desenvolvendo bastante por aqui. Olha como são lindas as folhas novas dela. É um tom bem mais escuro do que as folhas mais velhas. E ela nasce ainda mais escura. Essa novinha que está vindo ali é bem vinho, bem escura mesmo. Quase que marrom. Eu acho lindo demais esse arbusto. Então, é assim que estão algumas folhagens que eu cultivo aqui no terraço. Agora, eu quero mostrar as rosas do deserto. As minhas rosas do deserto também ficam aqui no terraço. E tem mais uma florindo por aqui. Olha que linda que ela é. É daquelas mais simples. Não é dobrada. Mas ela tem uma flor enorme. É bem diferente da outra que eu tenho, que tem a flor maior. E ela tem uma tonalidade mais clara também. No vídeo não parece, mas a flor dela é bem grande. Aqui tem mais botões para desabrochar. Então, eu acho que agora essa daqui vai começar a temporada de floração. A outra já está florindo há mais tempo. O vegetal dela também é um pouco diferente. Aqui ficam as minhas suculentas. Aqui tem uma outra rosa do deserto que ainda não começou a florir. E aqui na frente tem essa outra que está com esse cacho lindo de flores. Eu ganhei essas três rosas do deserto da Sá, do canal Sá e suas orquídeas. E elas estão aqui enfeitando o meu terraço. Essa daqui caprichou na floração esse ano. Olha que cacho lindo de flores. Eu já mostrei ela há algumas semanas atrás em um outro vídeo. E ela não para de florir. Eu acho ela muito maravilhosa. Ela também tem a flor simples, mas ela floresce muito. Olha o tanto de botão que tem para desabrochar. Nos ramos de cá também está cheio de botões. Tem essa flor aqui que está bem bonita. Nos outros ramos aqui também tem botão, tem floração. Então, acho que ela vai ficar floridinha muito tempo aqui no meu cultivo. E com essa floração linda da rosa do deserto, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Me conta aí nos comentários o que você achou das flores, das folhagens. E qualquer dúvida que você tiver em relação às plantas, pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as plantas. Vou deixar aqui na tela final a playlist aqui do canal com vários vídeos repletos de dicas de cultivo sobre diferentes plantas ornamentais. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!